A gente continua falando de acidente, agora acidente mais grave na rodovia Fernão Dias com vítima fatal na tarde desta segunda-feira, o Iago Almeida, que tem as informações. Boa noite, Iago. Boa noite, Maxon. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Mando News. É um grave acidente na rodovia Fernão Dias e que gerou congestionamento e esse congestionamento está até agora na rodovia Fernão Dias, de acordo com a Artérias. Este acidente aconteceu na tarde de hoje, segunda-feira, no quilômetro 941. Um homem morreu depois de cair com a moto na rodovia e ser atropelado por um veículo que ainda não foi identificado. De acordo com a Artérias, o acidente foi por volta das duas e meia da tarde lá no trecho da cidade de Extrema, no sul de Minas. O veículo que atropelou o motociclista não prestou socorro e fugiu do local do acidente. O motorista ainda não foi localizado. A Polícia Rodoviária Federal foi chamada e está à procura deste veículo utilizando as câmeras de segurança espalhadas pela rodovia para tentar identificar este veículo. Houve interdição da faixa 2 e do acostamento da rodovia Fernão Dias no final da tarde de hoje, gerando aí um congestionamento, de acordo com a Artérias, de mais de 5,5 km lá no trecho de Extrema, Maxon.